Bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez estamos aqui na Casa das Tubas aqui, mostrando mais umas tubas, tá ok? Deixar claro algumas coisas aí. Bastante irmão não sabe, né? Então vamos esclarecer algumas coisas aí para os irmãos que já tocam, né? Já tocam e aqueles que vão iniciar, tá ok? Meus irmãos, hoje em dia, o novo manual, o MOO, eles pedem, eu vou gravar uma série de vídeo, tá? Sobre essas coisas para vocês assim não serem enganados por ninguém, tá? Comprar com sinceridade aí, já dentro do novo manual, tá ok? Principalmente aqui em São Paulo, já passaram em reunião interior, a gente vê Paraná, esses lados aí. Tá em São Paulo, eu vou falar de São Paulo, porque eu tô aqui em São Paulo, em Barueri, tá? Não é permitido, não é que não é permitido, é aconselhado, né? O candidato, o candidato nem é aconselhado, já é para ele já adquirir um instrumento 4 pistos, tá ok? Né? Quarta chave, 4 pistos, para pegar o Inário 5, pegar as notas pedais, o que se pede ali, né? Das notas ali, tá ok? Então, assim, não se usa mais 3 pistos. Ah, eu vou comprar 3 pistos porque é mais barato, eu vou comprar 3 pistos porque é... Depois eu compro uma 4 pistos. Os novos ensinamentos já pedem para nós a quarta chave, o 4 pistos, assim por diante. Tá ok? Eu vou gravar mais outros vídeos e aí eu vou explicando mais ou menos para vocês não serem enganados por ninguém, tá ok? Eu falei, casa das tubas!